Para quem procura fugir do caos da cidade, a dica é a trilha da Serra da Balança e a Pedra do Jair. Uma aventura a 2 mil metros de altitude e a recompensa é isso daqui. Esse é o primeiro episódio da Expedição General Tire. Meu nome é Ricardo Pocciolo e eu estou no interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Essa trilha começa no estado de São Paulo e o final dela é em Minas Gerais. O Overland é todo viajante que viaja por terra, que ultrapassa fronteiras, busca culturas novas, natureza diferente. E com o meu carro eu posso ir para qualquer lugar, sem destino. Se eu achar interessante, eu fico. Se eu quiser descobrir um lugar novo com alguém que me falar, eu viajo. Então é perfeito. Fiz uma parada aqui para fazer um pouco de café numa cachoeira. A região tem várias e é tudo com placa e tal, é bem fácil de achar. Eu escolhi essa daqui que chama Cachoeira Simão. Não conheço ela, para ser sincero, então eu vou conhecer agora e fazer um café aqui para começar a trilha de verdade, a parte que vai ficar íngreme. Parece ser bonito pelo barulho. Que privilégio para poder tomar um café com a água da cachoeira num lugar lindo que nem esse, imerso na natureza. Aqui é o coração da Serra da Mantiqueira, uma natureza exuberante e perto de São Paulo, cara. Vale a pena vir fazer um bate-volta se você não tem tempo, mas se tiver um tempo, passe um final de semana aqui, um feriado. É uma infinidade de trilha, de cachoeira, de restaurantezinhos de fazenda. Essa cachoeira dá para vir pessoa com dificuldade de locomoção também, sem qualquer problema. Então assim, é uma infinidade de diversão para quem curte natureza, do iniciante ao mais experiente, porque tem trilha pesada aqui para cima também. Parei o carro ali, fui dar uma olhada lá em cima, ficou muito mais íngreme agora e está cheio de pedra solta e pedra grande mesmo para passar. Então eu vou dar uma calibrada no pneu para garantir o desempenho aqui. Eu vou baixar a calibragem dele para aumentar a superfície de contato do pneu com o solo. Quanto mais eu baixar, mais o pneu vai encostar no chão. E isso aumenta a tração, que é o mais importante no off-road. Acontece que quando eu faço isso, o pneu forma uma barriga aqui, quanto menos calibragem tiver. E isso aumenta o risco de rasgar o pneu em pedra. Para isso, o Graber X3 tem esses blocos de proteção aqui, na volta inteira do pneu, por dentro e por fora. Isso protege das pedras e aumenta a aderência do solo, fazendo o carro ter um desempenho melhor. Com mais aderência, eu consigo danificar menos o solo e fazer o carro patinar menos. O objetivo é chegar lá em cima com o máximo de elegância possível. E nós vamos fazer isso agora. Fazendo o trecho final aqui para chegar na Pedra do Jair, é uma subida bem íngreme, com curva fechada, erosão, pedra. Mas vale muito a pena o caminho, porque o visual lá em cima é magnífico. Tem quase 360 graus de vista para a Serra da Mantiqueira. Lá no topo está a 2 mil metros de altitude. É alto pra caramba. E o pôr do sol é bem na frente do principal mirante. Vale cada buraco e cada patinada. E o pôr do sol é bem na frente do final. E num dia como hoje, cheio de desafios, subindo ladeiras íngremes, exigindo do carro, do piloto e tudo mais, você chega num lugar como esse e encontra uma natureza perfeita. Você consegue terminar com um pôr do sol como esse, uma fogueira, tudo de modo independente. Então é a liberdade máxima. E aí 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 E aí